Falemos agora sobre o Banco Central do Brasil, que não é um banco comum na qual você mantém uma conta. O Banco Central do Brasil é o banco dos bancos. Uma das atribuições imprescindíveis também do Banco Central do Brasil é fiscalizar os bancos do sistema financeiro. E o que acontece agora, neste momento, o Banco Central do Brasil acaba de informar a todos nós que existem resíduos de valores que foram um dia depositados numa conta corrente, numa aplicação financeira ou num consórcio, num fundo de consórcio por pessoas físicas ou jurídicas que não foram retirados pelos seus pertencentes, efetivamente, pelos seus donos, pelos seus CPFs e CNPJs ali, constantes. Então, aqui vai o recado de hoje, muito interessante. Apenas e exclusivamente neste site que aparece aqui na tela agora, não faça acesso por outro mecanismo, SMS, não faça acesso por e-mail, não. Exclusivamente na fonte, neste site do Banco Central do Brasil, munido do CPF, do seu CPF ou do CNPJ de uma empresa que, porventura, você teve. E se você teve um dia um valor lá depositado no banco para o qual não houve o seu saque, poderá fazê-lo agora. E neste site existem todas as instruções nas quais você precisa para fazer o resgate deste valor que é seu. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.